Saulo, bem-vindo a mais um Folha Nópolis, né? Você que já é um cara do Folha Nópolis, né? Ô, quem dera! Um monte de gente que é tão importante pra essa festa, assim, mas eu já vim oito vezes aqui, né, velho? Então, me sinto em casa mesmo, me sinto sempre bem recebido pelas pessoas, sabe? E acho tão bacana, assim, o fato de a gente estar tão longe da Bahia, as pessoas cantam a Bahia aqui com força, com amor. Então, me sinto um artista respeitado aqui, sabe? E nada melhor nesse momento que conversar com um cantor de trio elétrico em cima do trio elétrico, não no Camareira. Pois é, cara, aqui é diferente, aqui é diferente. Essa energia de subir aqui, acho que a gente está a quatro metros, né, ali de cima pra baixo. No começo estranha, né, tem uma certa sensação de aflição, mas depois é uma mágica. Ninguém imaginou que alguém, né, lá, Dodô e Osmar, os caras imaginaram isso e construiriam isso, que a gente fosse andar em cima de um caminhão sonoro. É, de fato, uma das maiores invenções que eu acho, também, cara, é trio elétrico. Por isso que eu tenho o maior orgulho de ter sido filho do trio, né, ter sido feito aqui. E você é um cara de referências maravilhosas, né, da música da Bahia. E hoje você tem uma convidada, não vou dizer nem especial, mega especial, né, que a Margareth merece. Muito, fundamental, Maga é fundamental, porque Maga representa, sabe? Tem artistas que cantam, outros representam. E Maga, ela traz a Bahia com ela, na força da voz, assim, sabe? É um artista mundial, sabe? Então, o fato de comemorar 30 anos e trazer Maga é muito importante, muito glorioso. O que vocês vão aprontar aqui? Muita coisa, vai rolar muita coisa. A gente vai tocar as canções dela, a gente vai misturar algumas coisas. Vai tocar uma música de Seu Jorge, que ela pediu, vai tocar um Bob Marley. Enfim, o trio elétrico tem isso. Ele é muito movido ao que acontece na hora, então, vamos ver. Bom show, bem-vindo mais uma vez ao Folianópolis. Parabéns pelos 30 anos de Axé, que você faz parte dessa história. E parabéns pelos 10 anos de Folianópolis, que também faz parte, né? Parabéns a nós, que nós comemoremos com força isso. Isso aí, brother. Valeu. Parabéns.